Aqui o que tá no comando é o Base Game, estamos com mais um vídeo, então, quero mostrar pra vocês esse novo mode que eu acabei de colocar no Minecraft, se chama Tiger's Resource Pack, mas depois eu mostro as outras coisas aqui, ó, o novo negócio que deu, ó, invocar cobra, invocar creeper, que agora é um leão, invocar porco, que é um tigre, tigre branco e um tigre laranja Aqui a cogovaca, tá meio bizarro, né? O tigre normal, é, meio parecido com uma jaguatiria com um gato, só que eles são, eles revidam no ataque E aqui o nosso tigre de bengala E a nossa vaca aqui, que na verdade, tá também transformada em tigre Este lugar é incrível, pra poder construir isso daqui, então, ó Eu também tenho essa nova casa E também instalei um novo mode, mas já desinstalei ele, então, ó O negócio tá aqui Eu tenho vários animais Aqui pode risco de entrar o porco, que tá transformado em tigre, porque aqui já entrou um porquinho E ele me avançou E a, e olha como é A carne de porco É isso aqui Isso que serve pra dar o tigre aí Mas, o tigre é normal assim mesmo É como se fosse um tigre siberiano Então, eu vou mostrar como eu instalei esses moldes Então, voltamos aqui Agora vocês vão ver como que eu instalei o novo molde aqui, ó Vamos pesquisar, ó Aqui, ó Tigers Então, ó Aqui estão Esse aí eu ainda não coloquei Mas, ó Esse aqui Esse aqui Eu instalei esse, ó Pra vocês poderem instalar os moldes É só você clicar aqui, ó Resource Pack Mas, vamos instalar também o novo molde Que ele vai ser legal também, ó Esse novo aqui, ó Eu nunca instalei, mas vamos reparar direito, ó Eu ainda não vou mostrar aí, porque eu vou também mostrar os outros moldes que eu instalei Então, ó Tá aqui Snakes addon Essas iguanas and snakes Não dá pra colocar, então, ó Tem os outros addons também Pra poder invocar animais, ó Tipo Vamos procurar aqui O Monkeys Esse aqui Jungle Monkeys Os macaquinhos estão fazendo cocô Que novo, né Vamos, então Instalar o novo molde Então, vamos Depois vamos mostrar o do tigre, claro Vamos lá Vamos lá E aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tá carregando Agora que estamos aqui Tá carregando Tá, vamos ver os macacos primeiro Vamos ver primeiro O bicho que tem os macacos Tá quase chegando O bicho que tem os macacos O bicho que tem os macacos O bicho que tem os macacos O que é isso? Bola de neve Acho que eu coloco isso Certo Deixa eu ver Por que os macacos estão fazendo cocô Vocês acabaram de me matar com esse cocô Então ó, vamos logo Vamos, 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 vamos Isso Agora eu irei capturar vocês Macaco Ai, estão escondidos nas árvores Certo Deixa eu ver Como que sai Essa bola de neve daí Deve ter alguma coisa Pra estar invocando ele Então Isso aqui não são macacos É o servidor que tá jogando cocô Deixa eu ver Ai, que nojo Isso aqui não são macacos Eu já estaria imaginando Que isso aí não seria macacos De verdade Isso aqui é uma loucura, meu Aqui agora Tá deixando uma dúvida Sério Isso aqui é Jungle Monkeys Pra não ter macacos? Eu vou achando que tinha um macaco Isso aqui Então vamos voltar pra lá Vamos Então já voltamos pra cá Não foi muito bom Então vamos continuar aqui A procurar Os tigres Estão aqui Vamos logo Como? Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.